Música Presidente da República apresenta a situação em Timor-Leste da Secretaria-Geral ONU, António Guterres. Presidente da República, José Ramos Horta em Nova Iorque, Estados Unidos, América e a âmbito TACA Assembleia Geral, Organização Nações Unidas, Badalajito Nuno Ressingualu, Rassoro Moss, Secretário-Geral ONU, António Guterres, para o encontro cortesia. E a Biba Né, Horta Moss apresenta a situação da ONU e a Timor-Leste da violência política, violência religiosa, na economia Timor-Leste da Rua Recuperadora. É o momento de Nova Iorque, em Nova Iorque, a Rua Tete, onde estava. O Lago e o Rousseff, o encontro também, durante a Assembleia Geral. O Lago, em Nova Iorque, está dormindo à Rua Recuperadora, não é a agenda, não é algo tão bom. Mas o secretário-geral-rassi, me acerta, sim. E nessa amizade, dentro da Viac, não era o Rousseff, até hoje o Rousseff få vinhando, o secretário-geral-rassi, se calhar, o único chefe de Estado que a mais é sorvete, ou informá-los ao casaco, ou à verdade, em vez de lasso, com a gravata, e também é inútil o protocolo. O protocolo. Portanto, e mais bem, também sim informações negativas, até 24 horas mais 40 dias saíram muito. Lá aí é uma ruma que foi informação, dia que uma vinha perninha de olfato glamoura do Ituano, a autêntica vinha, a uma genética foi de informação, dia que uma vez. Então, colhia quando era Timor-Leste. Foi informação, situação em Timor-Leste, calmo. Lá aí a violência política, tensão, violência religiosa, a economia começa a recuperar. E dados irá bem ao Repete e à Assembleia Geral. Então, ele é contente. E Paulo Abuso está na boa tira, é um grande direito. E em soro muito, Ramos Ortamos congratula o secretário-geral ONU no discurso e a Assembleia Geral ONU, que reflete a preocupação com os cidadãos síria e o mundo tomate quando a situação global acontece com os cidadãos unidos, e o conflito com a Ucrânia, Síria, Sudão e Mianmar, Afeganistão, no seu lutão com a reação concreta em Roma, o seu líder, o seu nasão avançado síria. Keepa cobertura, Zia Men. E aí E aí E aí